Joia, muito bacana. Abelino, vamos começar o seguinte, né? A sua história que você publicou na edição dos enredos, né? Elas produzem, elas pesquisam quadrinhos, uma edição publicada, feita, escrita, né? A editoração toda feita por mulheres, digamos assim. Então, esse papel das mulheres na produção de pesquisa, na produção de quadrinhos, está crescendo cada vez mais. O que você acha do papel da mulher como produtora de conteúdo, científico, de pesquisa e como produtora de quadrinhos? Como que está na sua visão isso? Eu acho ótimo que estou vendo essas mulheres entrando e ocupando esses espaços. E ocupando não só pelo fato de serem mulheres, mas também pelo conteúdo que está sendo colocado ali, né? A abordagem que está sendo feita a partir desse olhar da mulher, não no sentido de romantizar, mas de trazer as pautas que a gente reconhece na sociedade hoje que são necessários, e também a partir das fantasias, né? Eu acho bem legal. Mas eu gosto bastante de ver o trabalho, por exemplo, da Mina de HQ, que é uma revista em que publica mulheres. Eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, assim, para ir ganhando espaço dentro do universo dos quadrinhos, né? Acho que os quadrinhos é uma linguagem viável para transmitir essas ideias. O que você pensa sobre isso? Então, nós temos a literatura tradicional, vamos chamar de literatura tradicional, como um canal onde a mulher já é uma produtora efetiva há muito mais tempo. De uns anos para cá, cada vez mais vem surgindo autoras mulheres, né? Autoras mulheres. Eu acho que isso agrega demais na questão, porque inova bastante os quadrinhos, né? Que sempre foi uma vertente muito masculina, digamos assim. O homem era produtor de tudo, agora as mulheres estão ganhando um espaço legal. Você acha que a questão das mídias sociais ajuda nessa propagação de artistas mulheres? Ai, ajuda. Ajuda demais. Mas isso eu falo enquanto uma pessoa que não é tão ativa, assim, no ponto de publicar, de expor dentro das redes sociais. Mas é por lá que eu acompanho as mulheres que eu vejo produzindo por aí. E você comentou, né? Da linguagem dos quadrinhos para passar essas ideias. E eu acho que é enriquecedor, sabe? A gente poder usar essa linguagem também para estar transmitindo essas pautas políticas, por exemplo, como é mais o meu caso, assim. Porque a literatura, outras formas, elas estão aí e não vão deixar de ser usadas porque a gente lança a mão dos quadrinhos, né? Mas pensando em espaços de arte e educação, por exemplo, trabalhar a linguagem dos quadrinhos, eu acho que te aproxima um pouco do público, por mais que tenha essa questão, né? O público, no caso, estudantes do ensino médio, por exemplo. A gente pode colocar que a linguagem dos quadrinhos seria mais próxima a eles, mas não quer dizer que eles vão se distanciar ou que eles não estão próximos da linguagem literária, assim, ou outros, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer uso do que está disponível. E o que eu gosto nos quadrinhos é esse potencial de criação, que a gente não vai só chegar com o quadrinho ali ou falar alguma coisa sobre isso. A gente vai explicar um pouco de como que funciona e produzir ali. Não necessariamente, né, pensar numa produção que você vai publicar e passar por todo esse processo editorial, mas todo o processo que você tem ali de pensamento, de expressão, de disciplina para você produzir um quadrinho, eu acho que é muito bom, muito importante e facilita bastante todo esse processo de ensino-aprendizagem. Pensando nessa parte da arte-educação, com esse recorte que eu comentei. Mas, como um todo, eu acho que a linguagem dos quadrinhos, ela facilita porque aproxima, você não tem só o texto ali, você tem aquilo de alguma forma ilustrada, então, facilita até no entendimento, né, de algumas pessoas que podem não ter tanta familiaridade com o texto acadêmico, por exemplo, aquela linguagem mais teórica. Então, a gente busca fazer essa tradução, digamos assim, para a linguagem dos quadrinhos, que eu acho que facilita bastante. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau, 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 tchau.